Hoje a gente acompanha o segundo episódio da nossa série especial sobre as comunidades quilombolas. E você vai ver como a agricultura familiar e o cultivo da terra fazem parte dessa cultura. Esses costumes geram renda para as famílias que vivem nessas terras. Acompanhe na reportagem especial da Gabriela Dias. Cultivar o alimento que vai à mesa. Esse é um costume das comunidades quilombolas desde o período colonial. É a partir da relação com a terra que comunidades quilombolas formaram suas culturas e desenvolveram seus principais valores. Um deles é considerar o território como um bem precioso e coletivo. Para conhecer esse modelo de vida sustentável, fomos a uma das áreas mais inexploradas do Jalapão, no Tocantins. Percorremos 280 quilômetros da capital Palmas até a comunidade do Prata. Foram seis horas de viagem e por uma longa estrada de terra arenosa. A pequena vila é formada por 90 famílias e está localizada no município de São Félix do Tocantins. A produção de rapadura é tradicional por aqui. Seu Salomão, mestre da rapadura, é conhecido como doutor pela comunidade. Ele nos recebe com um sorriso aberto. O ofício começou cedo, aos 12 anos. Fazer rapadura é uma tradição familiar que vem desde o avô dele. E aí eu fui crescendo, fui ajudando ele a fazer, aí fui aprendendo a fazer. Eu acho que a rapadura é mais tradicional aqui no quilombo, porque ela não tem nenhum produto químico. Tudo é natural. Nascido e criado no quilombo do Prata, ele acompanhou as mudanças da vida por ali. Jalapão, não tinha nem quem quisesse ser jalapoeiro. Mas hoje o Jalapão está divulgado, tem tanto empreendimento dentro do Jalapão, que está vindo turismo de todo lugar, de todo país está vindo turismo no Jalapão. Aí está deixando a renda no Jalapão. Eles querem conhecer os servidores, ver as belezas do Jalapão. E aí já passam e já comem nossa comidinha. A comunidade do Prata também é conhecida pela agricultura familiar, uma fonte de renda para os moradores. O restaurante da Dona Rose é um exemplo disso. O fogão à lenha é o mesmo dos antepassados, mas a vida mudou bastante nos últimos tempos. Pois é, aí a renda nossa era trabalhando quando meu esposo nós plantava as coisas que vendia um pouco para poder nós comprar coisa para casa. Aí agora com o restaurante eu estou feliz, porque graças a Deus está conseguindo e eu vou conseguir meu sonho com fé em Deus. Qual que é o sonho da senhora? É de eu conseguir meu restaurante, comprar minhas coisas e ampliando ele. Conforme foi entrando o dinheiro, eu ia ajeitando ele. Neste ano, o Quilombo do Prata entrou no roteiro do turismo do Jalapão. E esse restaurante é um dos atrativos, porque além de comer pratos típicos, o pessoal ainda pode conhecer a horta de onde os alimentos vêm. O cardápio da Rose varia de acordo com os alimentos prontos para a colheita. Dona Rose, quando o pessoal chega aqui na horta, qual que é a curiosidade? É que eles querem saber o que tem na horta. O que tem aqui na horta da senhora? Cebola, coentro, alface, tomatinho, couve. Como que a senhora aprendeu isso? É com minha mãe. Minha mãe sempre foi... Mexe com horta, até hoje ela mexe com horta. Mas vamos voltar para o restaurante, porque a comida já está saindo. Quem ajuda a Rose no restaurante é o marido, Manuel. Ele não larga o celular, mas está trabalhando. Com a chegada da internet ao Quilombo, as reservas para o almoço são feitas por mensagem. Melhorou o agendamento, porque aí a internet, o carro da internet, quando era só de telefone fixo, tem alguns que não tinham telefone fixo, era mais difícil. E aí na internet, um repassando de um para o outro, os guias repassando de um para o outro. Não, lá no ZAPLAN é esse, a agenda lá que melhorou bastante. É uma janela para o mundo. Permite com que quem está ali na base do seu quilombo tenha acesso ao mundo que está fora, mas principalmente a quem está fora, consuma conteúdo gerado pelas pessoas que vivem lá no quilombo. Isso para os negócios quilombolas tem sido algo assim, formidável, né? Para quem trabalha na área do turismo, como comunidades como Mumbuca, por exemplo. No começo deste ano, foram instaladas torres de internet sem fio, gratuita, nas comunidades do Prata e do Mumbuca, de onde falamos. Elas ficam bem nos centros das comunidades e facilitam o acesso de moradores que ainda não têm internet em casa. Além disso, fortalecem os negócios locais. Só um minutinho, Dani, minha mãe está ocupada aqui, tá bom? Na comunidade do Mumbuca, a internet ajuda a Maureni a matar saudade de quem foi buscar os sonhos em outras terras. A minha filha ligou, né? Ela está morando em Palmas, fazendo faculdade de enfermagem, tentando fazer, né? O primeiro passinho, o primeiro mês de passo de trabalho, tentando fazer alguma coisa na vida. E acho que quando ela sente saudade, a gente também sente saudade, a gente pega e manda um ato para saber se está bem. A gente melhora o coração um pouquinho, né? A gente pega e manda um ato para saber se está bem.